No dia 31 de março deste ano, o então governador Flávio Dino anunciou a entrega do Centro de Hemodiálise de Presidente Dutra. A promessa era que a unidade de saúde atendesse pacientes de 16 municípios da região central do Maranhão. O complexo de saúde de Presidente Dutra foi estruturado ao longo do nosso mandato, entre os quais a policlínica, a unidade Sorrir de Atenção Odontológica e agora o Centro de Hemodiálise. Com isso, o Presidente Dutra adquiriu muito melhores condições para garantir a atenção à saúde aos seus cidadãos, cidadãs desta cidade e da região. Na semana passada, a TV Difusora mostrou que três meses depois de ser inaugurado, o Centro de Hemodiálise não está funcionando. E pacientes como o seu José continuam indo e vindo de Presidente Dutra para Caxias, percorrendo mais de 340 quilômetros por viagem para conseguir atendimento. Rapaz, eu esperava que funcionasse, se funcionasse aqui era uma boa, mas... Ia ficar mais... É, eu não boto fé não, porque é triste. Se tivesse um... o Centro de Mulher era como eles diziam que iam botar aqui, que colocaram e que não foi colocado, que isso é uma faia do governo. E de quem botou, mentiu aquele negócio ali, botou no ar para dizer que tinha... a chama a gente para ir para lá, quando chega lá, nada. Eu não gostei não, eu fui lá, tive lá, Ricardo Luceno também nesse dia. Aí eu diria, aqui é campanha, aqui não vai nada não. Na última quinta-feira, ao ser questionado pela TV Difusora, o governo do Maranhão alegou em nota que ontem, dia 6 de junho, os primeiros pacientes renais crônicos começariam a ser atendidos no centro de Amodiales. Mas nesta segunda-feira, o deputado estadual Ciro Neto esteve na unidade e constatou que o centro de Amodiales continua sem atender os pacientes. O assunto ganhou destaque na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Uma situação, no mínimo, irresponsável por parte do governo do estado do Maranhão. Há quase três meses, três meses, desde o mês de março, o governo do estado, o então ainda governador Flávio Dino, esteve na cidade de Presidente Dutra e vendeu mais uma vez uma ilusão para o povo da região central. E, infelizmente, quase três meses passados daquele dia da inauguração, o centro de Amodiales não atendeu sequer uma pessoa. São 14 cadeiras que existem ali, naquela unidade, que sequer funcionou após três meses de inaugurada. Está lá equipamentos novos, mas que nunca foram utilizados. E nos foi colocado que um dos problemas seria a questão da água, que nós já tivemos aqui, em várias outras oportunidades, questionando a qualidade da água que é fornecida na cidade de Presidente Dutra pela CAEMA, que é uma água de péssima qualidade. Nós observamos que no almoxarifado central da unidade de Amodiales, a única coisa que tem lá são as prateleiras e os pallets. Naquele almoxarifado nunca entrou sequer uma seringa ou um frasco de soro.